Todos os presidentes do Brasil desde o primeiro até o último. O primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca. O seu período de mandato foi de 1889 a 1891. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil militar. Ele assumiu o poder depois da proclamação da república em 1889. Foi o responsável pela primeira constituição republicana do país. Seu governo foi instável, pois era um momento de transição da monarquia para o regime republicano. Governou até 1891. Quando ele renuncia ao cargo devido a graves problemas econômicos, como inflação, falência de bancos e fechados.